Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver como o Senhor nos ama. Ele nos colocou no seu corpo e Ele preparou homens dons visando o nosso aperfeiçoamento. Por um lado, para nos equipar, nos capacitar. Por outro lado, para reparar as nossas deficiências. Mas a meta é fazer com que nós possamos desempenhar a nossa função, o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. E nós vimos vários aspectos. Vimos já sobre apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E hoje vamos falar sobre os mestres, os que ensinam. Como eu falei anteriormente, alguns estudiosos colocam pastores e mestres juntos, como uma só pessoa. Porque geralmente quem apacenta também ensina. Mas como usaram aqui duas palavras, nós estamos abordando separadamente. Mas em todas essas funções, seja a questão de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não quer dizer que uma pessoa só tenha uma dessas funções. Uma pessoa pode ser um apóstolo e um evangelista, um pastor e mestre ao mesmo tempo. Tá certo? Bom, vamos ver essa questão de mestre. Eu não vou abordar de uma maneira doutrinária, mas eu vou usar certas porções da Bíblia para mostrar a importância de irmãos que sejam mestres ou professores. Vamos começar com uma porção de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35. Eu vou ler e eu vou comentar. Olha só, amados irmãos, amadas irmãs. Essa primeira porção, aqui nos diz que um anjo falou para Filipe, dispõe-te e vai. Então, ele aqui está sendo enviado. O que é maravilhoso é a obediência de Filipe. Esses versículos nos mostram o seguinte, ele se levantou e foi. Está vendo? Olha só, a experiência, a importância de nós sermos obedientes ao Senhor, para que quando o Senhor nos envie, nós respondamos imediatamente, como Filipe fez. E aí, vamos continuar. Eis que um etíope, eunuco auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Aqui, olha só, quando o anjo enviou Filipe, ele disse para ir para tal caminho e dizer, este se acha deserto, né? Olha só, Filipe simplesmente obedeceu. Ele não disse, ó, está deserto, então eu vou lá fazer o quê? Os irmãos compreendem? Deus tem o seu plano. Ele sabe como nos usar e quando nos usar. E aí, a Bíblia nos diz que havia, então, esse etíope, eunuco, exatamente, passando por aquele caminho. Ele estava de volta, ele estava sentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Vamos continuar. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Está vendo? O Espírito, novamente, deu uma indicação, orientou o Filipe. E aí, a Bíblia diz, correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Está vendo? Ele obedeceu. Então, quando Deus nos envia, é porque tem alguém preparado para receber as palavras que Deus quer que a gente fale. Se Deus nos envia, é porque tem gente que Deus preparou para se encontrar conosco. E aí, ele estava correndo, o Espírito havia falado a ele, aproxima-te desse carro. E ele estava correndo, daí ele ouviu, ouviu ler o profeta Isaías. Ele fez uma pergunta, perguntou-lhe, compreendes o que vens lendo? E aí, querido irmão, querida irmã, olha só. Muitos hoje estão lendo a Bíblia. Na verdade, eles estão entendendo. Muitas pessoas nos dizem, quando nós perguntamos, você lê a Bíblia? Eles dizem, não, eu não leio porque eu não entendo. Essa era mesmo a situação desse eunuco. Como poderei entender, se alguém não me explicar? Amado irmão, amada irmã, você vê a importância de um mestre. Assim como a importância de um apóstolo. Porque quando alguma pessoa é enviada, e nós vamos e contactamos, as pessoas que nos recebem dizem, graças a Deus, foi Deus que enviou você. E é verdade. Então, quando também nós somos profetas, falamos por Deus, depois de falarmos, as pessoas dizem, é Deus falando comigo. Não é assim? Ou quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas dizem, oh, essas palavras me trouxeram salvação e libertação. Então, você vê como é importante nós sermos aperfeiçoados para que possamos ser úteis ao Senhor. E quando nós, então, vamos, o Senhor nos envia e nós apacentamos alguém, Ele sente o amor, o cuidado de Deus por Ele. Que todos nós possamos aprender, aprender a obedecer o Senhor. e Ele nos aperfeiçoa para isso, para que possamos desempenhar a nossa função. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto